Gira o perfil hoje com seu primeiro programa aqui na rede mais Record TV muitas novidades vão vir para o ano de 2018 e você confere em primeira mão o primeiro programa que começa agora, Gira o perfil está no ar Ao meu lado o Wellington Espanha, para quem não conhece este é o meu marido lindo e maravilhoso Wellington fala para a gente sobre o Giro o perfil Pois é gente, o Giro o perfil é um grande momento que nós estamos vivendo hoje nós estamos fazendo um lançamento na rede mais Record TV e promete muito né nós estamos, preparamos aí muitas coisas legais para este ano de 2018 fique ligado aí na rede mais Obrigada, é o único entrevistado que eu posso dar selinho tá gente Ao meu lado o Tardelli, diretor executivo da rede mais Record TV terceira temporada do Giro o perfil aqui de casa nova o que você fala sobre isso Tardelli? Eu falo que para nós da rede mais Record TV é um grande prazer trazê-la para o nosso casting que é um programa já de sucesso e que nós acreditamos que cada vez terá mais sucesso estamos apostando no seu talento no programa para que a gente cresça cada vez mais a nossa emissora É ótimo ouvir isso do diretor executivo né? Obrigada Tardelli Ao meu lado José Luiz, diretor comercial da rede mais Record TV Ah gente, eu vou chamar de Zé porque já virou meu amigo, Zé conta pra gente Departamento comercial, Giro o perfil e aí? Bom, em primeiro lugar, bem-vinda Obrigada Eu acho que é uma forma da gente levar para o mercado anunciante todo esse potencial que você está trazendo para a nossa rede Então nós vamos fazer o que a gente puder para fazer uma boa comercialização desse novo produto da nossa grade O que o Zé está dizendo, gente, é que para comprar o programa basta falar com ele Não é isso, Zé? Com certeza Obrigada Tudo bom Obrigada Conta pra nós como que foi essa experiência que você teve conosco nessa temporada agora passada, né? Do Giro o perfil E como que foi? Qual foi a repercussão? O que você pode falar de um programa regional como o Giro o perfil? Primeiro foi uma honra receber o convite E foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa Eu não tinha vivido ainda E a repercussão foi incrível, deliciosa de acompanhar lá na minha cidade As pessoas falando muito Muitas pessoas não sabiam da minha história de vida E aí começaram... Eu recebi muito comentário assim Já conhecia seu trabalho e agora eu te admiro mais por conta da entrevista Então foi uma honra mesmo, uma experiência incrível Você participou dessa temporada do Giro o perfil, temporada 2017 Que está hoje se encerrando, comemorando um ano Conta pra nós como que foi essa experiência de estar e de conceder essa entrevista para o programa Giro o perfil Foi muito gratificante para nós ser convidado para dar essa entrevista Primeiro que a gente labuta muito na fazenda para conseguir fazer um produto de boa qualidade Que é os vinhos Maria Maria que a gente está fazendo E quando a gente pode expor o produto e falar do nosso produto em uma rede igual a de vocês É sempre muito bom, muito gratificante Qual que é a importância de ter um programa regional Agora o programa da Alessandra, o Giro o perfil Indo para todo o estado de Minas Gerais Perfeito A questão em termos do programa, o interessante da regionalidade que ele tem É que cada região tem a sua particularidade E o interessante é que ele abrange, ele aborda os costumes que cada um tem na sua região Então, excelente A Alessandra está de parabéns mesmo com o programa Como é que foi a emoção de você ser entrevistado e esse momento de hoje aqui para fechar 2017? Para nós é um prazer estar hoje aqui com vocês aqui festejando e brindando um ano de Giro o perfil Que é um sucesso, tá? E falar um pouco da minha trajetória quando eu fui convidado a participar do programa Foi emocionante, relembrei meu passado Revivi muitas histórias Então, o Giro o perfil hoje faz parte da minha história Para quem não assistiu o programa, Leonardo E ouviu o programa mais de uma vez, inclusive Senti a emoção e a verdade Fala para nós o seguinte Como é que você vê esse modelo de programa E falando de empresários, de personalidades da região E agora, o Giro o perfil que vai para Minas Gerais inteiro O Giro o perfil, ele tem autenticidade Porque ele faz com que o empresário se sinta tão à vontade Que ele fala de negócios, ele fala da família, ele fala de dificuldades Mas num curto espaço de tempo ele consegue ir numa emoção que relembra dificuldades, que relembra desafios Mas ao mesmo tempo, enaltece as pessoas que fizeram parte da nossa história E acaba nos enaltecendo também como seres humanos E o Giro o perfil, estando em Minas Gerais Eu tinha quase que certeza que esse momento ia chegar E eu tenho que só desejar sucesso a vocês Porque vocês vão muito mais longe do que isso Parabéns ao Giro o perfil Ao Hélito Espanha, Alessandra E que isso é só o início de muitos outros eventos E de muito mais sucesso Giro o perfil na primeira e na segunda temporada Teve várias entrevistas, muitos entrevistados de peso E aqui ao meu lado, eu estou com a Flávia Estefânia Essa mulher linda, essa mulher guerreira Que conseguiu conquistar o primeiro lugar em audiência nas redes sociais Da primeira temporada e da segunda temporada do Giro o perfil Flávia, conta a emoção de conseguir conquistar o primeiro lugar Num programa como o nosso, que é dedicado ao público Mas que fala exclusivamente, o seu programa falou exclusivamente sobre a mulher Me fala a sua emoção sobre isso Alessandra, eu fiquei assim, sem palavras Eu não tenho palavras pra te falar o tamanho da minha felicidade Eu não esperava Pra mim é muito gratificante Porque eu amo trabalhar com a beleza Eu amo transformação Eu amo ver uma mulher bonita E eu sou apaixonada por você, pela sua beleza Nossa cliente Muito carinho que a gente te atende Mas eu estou muito feliz mesmo No fundo do meu coração Porque é um programa diferenciado Campeã de audiência, que eu já sei, eu estou sabendo E é isso, eu estou muito feliz Gratidão Gratidão, essa é a palavra de hoje Gratidão E pra quem não conhece, gente Essa é a Flávia Estefânia O telefone dela, o endereço dela Você confere no vídeo que está aqui embaixo Obrigada, minha querida Obrigada, minha querida Este ano nós tivemos a honra De tê-lo na nossa lista de entrevistados Foi um sucesso o programa Eu queria que você falasse um pouquinho Dessa experiência, dessa entrevista Qual foi a sua percepção De gravar um programa andando E aí de repente for lá tomar aquele café Conta pra nós um pouquinho Olha, foi muito bacana Muito interessante A entrevista eu achei que foi Muito boa Porque a gente teve a oportunidade De falar um pouco Do café Que é o produto mais importante Do nosso estado de Minas Gerais E assim, levar um pouquinho De conhecimento De algumas coisinhas Para as pessoas Defender o nosso produto maior Então eu achei assim Que o programa foi assim De um bom gosto De uma relevância muito grande E feliz por ter participado E ter dividido algumas coisas com o público A população quer ouvir coisas boas Quer entender mais das coisas E quer cultura Acho que só assim A gente vai fazer com que a nossa população Cresça Se eduque E levando o programa com qualidade Ao meu lado é a Carol Proprietária da rede Tilibins Aqui no sul de Minas Carol Obrigada por prestigiar o evento Obrigada por participar com a gente Aqui do Giro Perfil Me dá um depoimento seu Sobre o programa E sobre a sua marca Tilibins Alessandra, a gente está muito feliz Em estar aqui hoje Comemorando com você Essa nova etapa da sua vida A Tilibins Eu tenho certeza Que ela está em boas mãos Com essa parceria nossa E desde o começo A gente achou você a cara Da nossa marca E que você pode Levar a Tilibins Na casa das pessoas Todo o seu estilo É muito bacana E a gente faz com que Isso tenha um retorno Muito grande para a marca E com certeza Eu acho que você vai ter Muito sucesso Nessa nova etapa da sua vida E a gente está muito feliz Em ser sua parceira E que a gente continue Nessa parceria Por muito, muito, muito tempo Obrigada Carol Poxa, adorei Adorei ter você aqui Aqui amor Você demais A gente adora Nada Eu não sou nada sem você Aqui você faz a minha loja Ser muito melhor Obrigada Carol De verdade Fico feliz de ouvir Fico feliz de ouvir A gente tem um retorno muito bom Ai, benza Deus Muito bom Seja assim sempre Que prospere muito, muito, muito Eu tenho isso daí Assim, a gente tem isso daí Mesmo concretizado Sabe assim Obrigada Carol Nossa, que bacana ouvir isso É, é Que nem todo mundo fala Então obrigada por falar A gente disputa isso assim De resultado Ótimo Obrigada Fico muito feliz de ouvir É isso aí Mais feliz ainda de ter você aqui Eu não sei falar muito Mas eu queria falar mais É para você mesmo Obrigada É um resultado assim A gente tem o antes e o depois E a gente está muito feliz Que bom Nossa, adorei Ai, é bom demais ouvir isso Obrigada Carol Existem algumas pessoas Que marcam a vida da gente E eu tenho aqui Não são parceiras São minhas amigas São minhas irmãs Praticamente Acreditaram no potencial Do nosso portal de notícias Desde o início A Elisa e a Kelly São da Boutique Elisa Lucinda Aliás, eu estou usando Elisa Lucinda hoje Aqui no evento Vou virar, vou virar É bafônico isso aqui É bafônico Arrasou de caos Arrasou de caos Gente, né Maravilhosa Sempre está nos prestigiando Lá na loja A gente sempre vai vestir Alessandra Espanha E a gente sempre adora Esse programa Que é genial Que mostra o diferencial Que é igual o Elton Falou aqui hoje Para a gente Sai do cotidiano Só de coisas ruins E é um programa Que mostra só coisas boas Então estamos juntas sempre Lindo isso Kelly A Elisa Lucinda Boutique existe há quantos anos? A Elisa Lucinda Existe há 10 anos É um trabalho De muita dedicação Muito esforço De... A gente faz o que a gente gosta Então acho que por isso Que dá certo Vestir bem sempre As mulheres Vagienses e da região E agora Quem sabe O norte de Minas também Ah com certeza E para você que não conhece Elisa Lucinda Você confere Na telinha aqui embaixo O endereço e o telefone Para você curtir Looks arrasadores Sempre Obrigada meninas Obrigada a você Alessandra Muito sucesso Desejamos cada vez mais sucessos E sempre juntas Entre os 10 mais de audiência Está a Copama E representando aqui O doutor João Emílio Eu tenho a Aline Da Copama Da cidade de Machado Aline Conta para a gente O que representa Para a Copama Estar no Giro Perfil Nossa Para a Copama É uma honra muito grande A gente poder fazer parte Desse um ano De Giro Perfil Em nome da Copama Eu quero aqui Parabenizar o programa Desejo muitos e muitos anos Um sucesso E que a gente seja sempre com vocês Obrigada Valeu E que a gente seja sempre com vocês A oportunidade de ser entrevistado No Giro Perfil De uma grande audiência Como é que foi essa experiência? Como é que foi a repercussão Para você como entrevistado No Giro Perfil Com Alessandra Espanha? Não, foi ótimo Eu pude expor A minha forma de vida A minha forma de viver E pela O que eu vivi antigamente O que eu vivo hoje Pela Fumesc Foi ótimo demais A proposta do Giro Perfil É exatamente essa Trazer As experiências Os empresários Os formadores de opinião E agora Nós estamos na Rede Record Para toda Minas Gerais Como é que você vê? Qual é a expectativa? O que você espera Do Giro Perfil em Minas Gerais? Não, eu quero parabenizar Pelo que o Giro Perfil Conseguiu fazer Nessas duas temporadas Anterior E desejo sucesso Ao Giro Perfil Agora que ele está Ele não está só no sul de Minas Estar na região de Minas Gerais Uma região maior de Minas Toda mulher é vaidosa Toda mulher ama se cuidar E eu não sou diferente Eu me cuido E me cuido muito E tem um centro de estética Que cuida do meu corpinho Da minha pele Com muito carinho Que é a BARP Centro Estético Ao meu lado A Manu Obrigada, Manu Obrigada Pela sua presença aqui no evento Pela sua presença aqui no Giro Perfil Com a gente Fala da BARP Conta essa história Para quem não conhece Então a BARP Centro Estético Está em Varginha Há dois anos Embelezando as mulheres Varginhenses E da região E é um prazer Estar aqui hoje Com a Alessandra Que no ano de 2018 A gente esteja Junto novamente Embelezando ela Cada vez mais Embelezando as mulheres Todas as mulheres Eu faço parte do grupinho Tá gente Para você que não conhece a BARP O endereço está aqui embaixo O telefone está aqui embaixo Basta ligar Marcar seu horário E sim, beleza Obrigada, Manu Nada é feito se não fosse por vocês Muitas coisas aconteceram em 2017 Muitas coisas boas Muitas coisas ruins Ganhos Ganhos Perdas E assim a gente aprende A gente amadurece E a gente cresce Então é um momento Então é um momento que eu estou vivendo Muita alegria Poder compartilhar esse momento de alegria Com cada um de vocês Então muito obrigada Por estarem aqui hoje Vocês têm um lugarzinho especial Guardado no meu coração E isso é muito sério para mim E nós temos novidades para apresentar para vocês Então eu quero fazer o agradecimento mais uma vez Porque é muito importante E tenho certeza que esse novo caminho aí Nós também teremos muito de certo Quais são essas novidades? Algumas pessoas já sabem Eu tenho dito que nós estamos saindo do sul de Minas Para Minas Gerais Em 2018 A grande novidade é essa Nós estamos na Rede Mais Pessoal da Rede Mais Por favor, obrigado pela confiança Nós estamos aí Estamos na régua Ana Paula E o João José Luiz O programa tem muitas novidades Não será mais um programa semanal Ele vai rodar duas vezes na semana Ele vai ao ar às quartas-feiras Às duas da tarde, às 14 horas E a reprise no sábado Também às duas da tarde Então o programa ganha em musculatura Ganha em cobertura E eu tenho certeza do Tardelli Que é só o primeiro passo Que nós vamos passar aí muito mais no outro Giro Perfil Primeiro programa aqui na Rede Mais Record TV Acompanhe comigo Ou seja, é fechado Fechado Música 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 A primeira é parabéns, são 54 programas, duas temporadas, sucesso total, acabamos de ver isso aqui E a segunda é seja bem-vinda, a Rede Mais te recebe, recebe a equipe do programa, da Dado Espanha Enfim, eu acho que vai ser uma super temporada de 2018 Do ponto de vista de audiência, nós vamos chegar a 5,6 milhões de pessoas nesse estado de Minas Gerais São 242 municípios da nossa cobertura Então eu acho que vai ser ainda mais sucesso o giro perfil na Rede Mais O Zé, a primeira é falar para esse público maravilhoso, quais são as principais cidades aí, Varginha, Juiz de Fora É, nós cobrimos, nós geramos a programação a partir de Varginha Nós chegamos em todo o sul de Minas, Zona da Mata e Norte de Minas São três importantes regiões, 35% do nosso estado Então é uma área bem expressiva Então é giro perfil no sul de Minas para Minas Gerais Para Minas Gerais, com certeza, seja bem-vindo Obrigado, Zé, um abraço, abraço a todos Você acompanhou comigo o primeiro programa que abriu essa temporada aqui na Rede Mais Record TV Mas continue com a gente através do nosso portal de notícias Perfilwe.com.br E através do meu blog, alessandraespanha.com.br Na semana que vem estarei de volta com outro giro perfil repleto de conteúdo para você Um beijo Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto